A oportunidade acho que é o caminho. Legal. Ó, pessoal, o Sérgio fez o workshop em negócios de futuro, né? Muito bom. Também recomendo, porque abre a cabeça, né? Você tá no dia a dia da empresa, dia a dia dos problemas, e sem tempo pra poder pensar fora da caixa, né? Como todo mundo fala. Ter oportunidade do workshop foi, primeiro, tá com pessoas de altíssimo nível, e abrir a cabeça pra poder oxigenar as ideias, como a gente fala, né? Então, foi legal por causa disso. Então, também é outra frente aí que eu recomendo fortemente. Tem que sempre estar investindo na sua capacitação.